Então pessoal, hoje o dia começou tenso, sou mal, a gente tá, a gente depois do dia de ontem aqui em Angon, a gente acabou ficando meio indeciso sobre o que fazer em seguida. O plano era ir pra Bagan e ficar aqui mais uns 10 dias mais ou menos, mas não tava muito confortável com essa ideia não. Aqui a cidade é bem meio terra de malboro assim, não tem uma razão pra estar aqui, talvez, provavelmente é melhor lá em Bagan, mas eu não tô muito afim de apostar nisso. Tem um problema sério aqui que é, as coisas são caras, né, pro turista é tudo bastante caro, porque o hotel aqui e também lá em Bagan também eu tava vendo, é caro, não é baratinho, Então as coisas são aí de 40, 50 dólares pra cima, pro que você recebe aqui é muito caro. Os passeios, vamos dizer assim, tudo é super, super cobrado pra turista, então por exemplo, ontem a gente fez uma travessia lá do ferry, que custou 20 vezes o que custa pras pessoas aqui, pros locais. Depois a gente foi na pagoda principal aqui pra visitar, ninguém paga, mas aí os turistas pagam, ninguém pagam caro, você paga 8 dólares pra entrar por pessoa. Não parece muito, mas quando você vai juntando várias outras coisas que aconteceram durante o dia, que você tem que pagar um valor relativamente, um valor razoável, né, em dólar. E se chegar no final do dia, você vê o que você gastou, você fala assim, bom, o que vem pela frente, nos próximos dias não vai ser muito diferente disso. E o maior problema pra gente é que aqui a internet é muito ruim, é bem complicado tocar a vida, né, as coisas que a gente precisa daqui, então mais 10 dias aqui seria bem complicado em relação a isso. E o nosso custo de oportunidade, ou seja, o que a gente perde porque a gente não tá conseguindo trabalhar direito e tudo mais, é bastante alto. E diante disso tudo, e mais o fato de que a gente já tá meio de saco cheio mesmo aqui, da Ásia de um modo geral, e da confusão daqui, calor e tudo mais, a gente decidiu encurtar a nossa estadia, bastante. Então eu decidi comprar, decidi ir embora pra Kuala Lumpur hoje à noite, depois de menos de 48 horas aqui. Então a gente decidiu comprar essa passagem, e aí começou o próximo saco, o inferno que eu já falei antes, que é essa questão do cartão de crédito que dá problema nessas companhias, por causa de Mastercard Code, não sei das quantas, Visa Verified, não sei o que, simplesmente não consigo mais fazer compra, já consegui algumas outras vezes dar um jeito, mas dessa vez não teve jeito. Você amanhã toda tentando comprar em vários sites e não deu, então por fim a gente acabou saindo do hotel, buscando uma agência, a agência não podia vender porque a internet tava lenta e não conseguia, e agora a gente veio pra uma outra agência, que é a agência da própria AirAsia, e aí finalmente a gente conseguiu comprar, então realmente a gente tá indo embora hoje à noite. E aí, bom, lá em Kuala Lumpur, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos ver se a gente vai antecipar o nosso retorno pra Europa, ou se a gente vai ficar por lá e fazer outras coisas, mas não estamos muito animados de ficar mais tempo por aqui não, então vamos ver o que a gente vai fazer. E bom, a ideia, no caso aqui, foi péssima, na verdade, ter vindo pra cá, é um custo enorme, fora o custo de 50 dólares de vista por pessoa, que é sem noção. A gente vai pra quase todos os países, a maioria dos países sem visto, e quando a gente tem que pagar essa grana toda pra vir pra um visto, não é uma experiência muito legal, né, o país em que a gente tá visitando, então é um saco. Mas a grande questão é que a gente já teve esse prejuízo de vir pra cá, e o que eu vou fazer agora é tentar conter o prejuízo que a gente ainda teria nos próximos 10 dias por estar aqui, então é melhor perder a passagem de volta, comprar uma nova, se danar numa grana preta aí, mas tentar pelo menos ter os outros dias pra trabalhar sossegado. Tchau, tchau.